Eu tô com conteúdo atrasado devendo vídeo pra vocês, vídeo aqui não tem edição não pra poder sair rápido. Quando o Karate Old School, ele tava ainda naquele negócio estático de que vai lá, volta aqui, estuda, vai lá, volta aqui, aí chegou Toshihito Kokumbun, mais conhecido como Kokumbun, campeão mundial top de Karate de antigamente, Karate pancada mesmo, etc. Aí ele começou esse negócio de esquiva, tá ligado, de chamar, chama, chama, chama lá e vim, não sei o que, é um negócio que eu digo, treinar, todo mundo treina, cara. É o que você faz ali a mais de diferente, que você inova e dá um diferencial e ninguém te pega não, bicho. E se você já conhece a peça, ou melhor, o lutador, já esmaga esse botão de like aí. Se tem pra você com Karate tradicional, porque acha que é muito monótono, não perde esse vídeo. E se você interessou, fica esperto. Bom, tá de arca, outro atleta da África do Sul. Olha, já tentou passar o Kizami. Opa, olha, falei que ele sai bem de lado, o cara soltou uma ostra lá em cima, cara. Olha, olha esse que vai que eu falei, olha esse que vai que eu falei. Tá saindo bem, porque sabe que o cara, esse cara da África do Sul, destruiu todo mundo, cara. Isso é a final, pessoal, ele destruiu todo mundo, essa competição. Ameaçou o Gekos que ele caiu outro lá embaixo. É, meu filho. O cara é cano, né, porque... Opa, olha, passou. Caraca, mano. Ele projetou. Rapaz, olha, projetou o outro clichô. Toma ali. E tuf. E pô, meu filho. Caraca, gostei. E pô, olha, a coisa tava no delírio, pô. Ele caiu o ginásio. Perdendo 2 a 0 já, papai. Já tá se mexendo bem, né? Já tá se mexendo menos. O Sul-Africano já tá mais sentadinho. Opa. Pegou, viu? Pegou. Se tivesse VAR, seria meio assim, raspado. Mas que pegou, pegou. Que, às vezes, batia tão forte que a pessoa virava o rosto. Quisando, sai. Rapaz, tentou. Tentou de novo. Fokumu aproveitou e... Pum. Daí. Um maneiro ainda deu. Que viu, né? O cara caiu, ele aproveitou e bateu. Não deram nada. Tiraram. É, meu filho. Um cara de fora do Japão contra o japonês. Tentou uma watch. Ficou ficando. Raitou, mano. Raitou. Caraca. Raitou. Calma, leva um golpe de raitou. Mano. Um raitou. Caraca. Mano. Não sei que vai sair mais disso, não. Olha. Olha o gato que lá embaixo. Olha. Mergulhou. Mergulhou. E o caro, o africano, ainda tem todo. O raio todo. É, papai. Vai. Vai pra cima. Caraca. 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 Que lutão. Se não for inscrito, compartilha com alguém que goste desse tipo de conteúdo e desse tipo de karatê tradicional. Eu vou ficando por aqui. Se você não dirija, respeite o pai ou mãe. Se você não aguarde o marcial, respeite o seu sasei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Raitou, mano.